Olá companheiro, bem-vindo a mais uma aventura, meu sarguinho e minha safia. Hoje é dia 26, ontem foi Natal, sem tronco de Natal, tivemos com o meu bacalhão, mas hoje vamos começar as nossas pescas, voltar aos chargos e ver se apanhamos uns peixinhos para a sopa. Bora, vem comigo! Bem companheiros, chegamos ao nosso pesqueiro, bem-vindo ao meu humilde escritório, agora vamos começar por tirar um baldinho d'água para fazer o engodo, tirar um baldinho d'água para fazer o engodo, depois vamos preparar as sardinhas e vamos preparar as canas de pesca. Como sempre vamos usar aqui a nossa cordinha da rabeca, tirar a água do engodo, eu tenho ali o baldinho d'água, onde este pesqueiro é tão tranquilo que eu vou tirar mesmo com este, vou tirar mesmo com este e depois passo para o d'água para fazer o contrário. Está um bocadinho mais jovente que o previsto, estava previsto de vento quase ali, mas está um bocado de forte o vento, é se ele não piora. Se não piorar, aguenta-se, mesmo que sempre gelado. Aqui muitas marcas de engodo no pesqueiro que eu não acho nada agradável. Muitas marcas de engodo aqui no pesqueiro. Vamos enrolar aqui o cabo bem arroladinho, bem arrumadinho. Nunca se sabe se não é agora, no dia a seguir ao Natal, que eu apanho o trono de Natal. A notar aqui a estorvar no pesqueiro a corda, seria ridículo, não é? A corda não cabe. Seria ridículo andar aqui com isto no meio dos pés. Está. Agora, vamos engatar aqui no cesto. Vamos deixar aqui o cesto à mão. Espero usá-lo muito hoje, porque ele tem andado meio parado. Vamos lá, montar a nossa caninha. A nossa caninha, para não variar, vai ser a Barros Versátil Pro em 6 metros, que eu vou buscar à boia, e vou pôr o Diver Ballistic LT6000. É o meu conjunto de costume de pesca à boia. É um conjunto muito, muito versátil. Portanto, pesca ele com peões pesados, com ele, com peões pesados, com boias finas. É um conjunto bem equilibrado, que faz bem qualquer tipo de pesca. É um pescador versátil, que gosta de estar preparado para tudo. Este conjunto, perfeito. Tirá já a sangradeira que o seguidor me ofereceu. Deixá-la aqui à mão. Espero eu usá-la brevemente. Espero eu. O mandei agora, os últimos meses, as últimas duas ou três pescarias, a tentar apanhar o tronco de Natal. Agora ainda estou com o radar por aí virado. Vou fazer a montagem e estou a pensar, está muito forte, pode ir o robalão, e pode. Mas pronto, já não é o meu objetivo principal, o robalo, porque nestas últimas pescas eu não queria saber de sargos, queria só o robalo era o meu objetivo. Agora, não, porque agora quero apanhar peixe e curtir o máximo possível. Se apanhar o robalão, melhor ainda. Vou começar a pescar aqui com o 018 da Remake. É a melhor linha que eu conheço para pescar a boia. Pois, se for precisa, a gente aumenta ou diminui. Vamos começar aqui com o 018 da Remake. Vamos lá. Vou começar por pôr aqui um ligueirãozinho. Vê o que é que se passa aí no quintal. Vamos começar aqui com um ligueirãozinho. Vê se eles querem ligueirãozinho, se não. Se eu pegava um ligueirão, um bocadinho de limão na chapa, eu pegava. Para ver se anda para aí algum peixe, se a gente o consegue enganar. Primeiro lançamento, a gente está, epá, bom peixe, não é nenhum monstro, não parei a ser um bom peixe. Doro quando o plano dá certo. Olha aí o carrito, olha aí o dragão, olha, tão bom, acho que não, com certeza. Bom peixe, eu nem ouvi, está quase a passeio. Bom peixe, bom peixe. Aqui está um bel par, um bel par, aí está, aí está, olha a ver isto. Já a puxar aqui pelo carrito e pela Versace e logo para puxar o dia. Doro, estou no plano da seta. Tchau. Primeiro peixinho do dia. Começamos o dia em beleza com o nosso belo do nosso ligueirão. O nosso belo do nosso ligueirão a fazer um bom trabalho. Amigo, agora, por respeito ao sargo pela luta que ele deu, pela essa luta espetacular e porque ele merece, vamos aplicar o Wikijime. Então, olha, já está, é uma maneira rápida de rematar o peixe, tenho aqui um vídeo no canal, ensinar como é que se faz. O peixe, o peixe sofre menos, é mais rápido e detemos por bónus, ficarmos com uma carne do peixe bem mais saborosa. Olha, olha como ele já está aqui. O dia não podia ter começado melhor. Vamos pôr outro anzol porque ele detonou aquele. Agora, vamos ver se há mais de onde veio este. Aaaaah! Aaaaaah! É tão desfeagou-se meu, uma mocada tão boa e desfeagou-se! Não meu, está bastante forte lá fora e tudo, muito desferra. Então, vamos lá, vamos lá. Deixa eu pôr aqui uma escada magnita. Olha lá peixinho, anda lá, anda, ai estou a fazer a minha parte peixinho, peixinho estou a fazer a minha parte, faz a tua, o que é que tu queres mais, tens tudo ai como deve ser. Acho que anda lá, acho que já lá anda um. Já colocou a isca, será que ele volta? Meu, adoro quando eu continuo a andar os peixinhos. Ele andava lá de volta a ver a minha iscazinha, malandré, se não se faz. Ele sabe andar a brincar com a isca do manolinho. Ah é versácil, mais um cá para cima. Está um bocadinho mais pequeno com o outro. Fecho. É um bom fecho. Estão gordinhos, comam-me gordinhos. Os peixinhos estão mesmo gordinhos. Ipa, também-me gordo. Devimos mesmo agarrar que é largo. Já está a sangrar todos os lados. Já foi. Ii, também me gordo. Eu vou. Ah, tá, 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 tá. Ah! E aí. E aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os malandregos são tão malandros, amigas. Yes! Opa, este é melhorzinho, parece. Este é ele estar muito melhorzinho. Ai, que malandregos para ferrar. Que malandregos que eles são. Ai, as costas. Ai, as minhas costas, meu Deus. Este a mim mais no cabo de mim. Vamos embora. Peixinho de bolote. Muito gordos, aqueles dois que estão lá na grelha. Que maravilha. Que maravilha. Amar. Ah, pessoal. Tchau, tchau. 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 E queria ver se não ia muito carregado. Há mulher se a preocupar. Tchau, tchau. gordinho como todos os outros vinham e como ontem foi natal e ainda estamos no espírito natalício está na hora de comer uma bolachinha feita para as minhas filhas as minhas filhotas fizeram um pouco ao pai noel agora aqui no meio deste ambiente marinho e frio gélido vai saber que nem os gingos uma bolachinha com chocolate branco um obrigado filhotos vamos fazer outra para o caminho outro oh opa este é mais bruto oh desferrou-se não desferrou-se era maior este ah pena eu acabei de dizer que era um peixinho melhor e ele desferrar-se aqui o ligarão praticamente inteiro chegou aqui o ligarão praticamente inteiro e o peixinho desferrou e e e é e e e e e e e e Então, aí está, aí está, também é um peixe bom, mas não é tão grande como o outro. Ah, adoro quando o pano dá certo, o mar, a inspeição, carreta para dar linha, o que é que o homem pode querer mais? Não foste tu que foste lá a bocado, não, não foste tu. Talvez o teu pai. Vamos lá, continuar no Ligueirão. Hoje tenho aqui para Isco, Ligueirão e Sardinha. Depois a malta pergunta, fica já aqui, a informação, Ligueirão e Sardinha é os iscos que nós temos hoje. Estamos lá, já está a chegar a solinho aqui ao esquerdo. E aí está, este é um peixe bom, este é um peixe bom. Este é um peixe bom. E aí está, estou a gostar do Ligueirão. Estou a pegar bem no ligueirão Consegui ganhar, dessa vez ganhou o peixe Dessa vez ganhou E mereceu Toma Peixe bom, peixe bom Peixe bom Peixe bom, manel Peixe bom Adoro quando o plano dá certo, meu amigo Não desferras, aguenta-te Aguenta-te Ah, o gajo vem de lado, por isso é que estava a fazer tanto aporte, mas é um peixe bom Mas olha como o peixe vem Vem de lado por isso é que estava a pesar tanto Aqui a maior Olha como ele vem Olha como ele vem Pena que ele desferrou-se Acho que o peixe Acho que o peixe vinha mesmo por aqui Vou tentar depois pôr Focar melhor, mas acho que pareceu-me que o peixe vinha mesmo assim aqui por cima Bora Bora Aceito Vamos lá Vamos lá Se não Vamos lá Vai Outro 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 Olhe que maravilha! Sima! Elevador! Vamos de elevador que é versátil! Vamos de elevador! Mais um! Está a visto que hoje vou ter que alancar com uma sacada! Visto que hoje vou ter que alancar! Mas pronto as últimas pescarias também foram focadas no rebalo agora tem que me vingar nos chargos! Agora que já não estou na cena do rebalo Já posso apanhar chargos à vontade! Como eu te tinha dito num vídeo, não sei se tu viste Que quando nós estamos a querer fazer uma pescaria direcionada ao rebalo grande Não se faz boas pescarias de chargos, apanha-se ali! Podes apanhar ali 2, 3, meia dúzia de peixes! Mas se estamos focados no rebalo grande É diferente, tudo é diferente! Eu dei-te essa dica até! É uma dica mesmo! Alcofada ou robalo grande ou tronco natal! Porque tudo muda! Eu agora já não estou focado no tronco natal! Vamos fazer uma alcofada! Vamos fazer uma alcofada! Onde é que tu estás metido que eu não te vejo peixinho! Peixinho! Aí está! Não! 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 Para cima! Para cima! Peixinho! Arquimbo! Arquimbo! Pô! Vamos lá ver se aqui o R18 desarrimei! Olha só onde ela dobra! Olha como o R18 aguento! Bel sarco! Bel sarco! Epa! Bonito! Bonito! Não é bonito? Estás a roçar os dentes todos aqui no meu fiozinho! Epa! Ah! Olha que cheiro amigo! Olha que cheiro! Olha que cheiro! Bonito sarco! Tumbas! Bem bons queixos! Este ferreio veio! Este ferreio veio! Eita cabrudo! Não! Vai para cá! Para cá! Eu sei! Te quero passar para o lado de lá dos céus! Eu sei! Eu sei! Anda lá! Anda lá! Anda lá! Para cima! Para cima teu cabinho! Tumbas! 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 Faz um sarguinho! O peixe quando eu cheguei não estava assim tão ativo mas eles estão a responder muito bem ao engodo! Mas este engodo é um engodo especial! Digo! Se quiseres aprender tudo sobre pesca com engodo! Tens aqui o meu curso de embaixo! O link para o meu curso de pesca com engodo! Eu não recomendo a quem não está, quem não é já muito experiente a fazer o curso de pesca com engodo sem ter primeiro o curso de segredos de pesca que é onde está tudo tudo sobre como pescar nas rochas! Porque se não, a pessoa não sabe as bases, não é aquelas bases que a maioria acredita que são! Só quem tem o curso sabe do que é que eu estou a falar! Se o pessoal não compreende como é que funciona realmente a pesca e vai fazer o curso de pesca com engodo, não o vai ajudar! Depois vai fazer muita ageneira, vai ser muito pior! E como eu costumo dizer é muito mais fácil estragar um pesqueiro com engodo do que melhorar! Então, se já és um pescador muito experiente, tens aí o curso de pesca com engodo, vai-te ajudar muito! Se achas que não, podes impedir a devolução! Que eu devolvo sem fazer perguntas! Se ainda não és um pescador muito experiente ou mesmo já sendo como muitos dos meus alunos achavam que eram antes de comprar o curso, tens o curso de segredos de pesca e vais ver, vais ver, vais ver a pesca de maneira completamente preta! Bora lá! Ah lá! Um ferro! Quase! Quase! Peixinho! Quase! Oi olá! Tumbas! Tumbas! Mais um sarginho dumiz! Mais um sarginho dumiz! Mais um sarginho dumiz! Tumbas! Tumbas! Cabe parrada nos queixos! Viste como foi bonita esta ferragem? Foi linda! É que a merda! Isto é que não! Isto é que não! Maçalema! Isto é que não! Opa! Isto é que não! Estava nada à espera disto! Isto é que não foste para aqui chamada! Isto é que não foi para aqui chamada! Olha! Não! Não! Vou meter para ali para não me sujar aqui o pesqueiro! Isto é que não foi para aqui chamada! Olha! Não me cortou o fio! Já gozas! Não cortou o fio! Não vou meter para aqui! Vou meter para esta fio mesmo! Vai fechar lá! plotou o alcunfilo! Pessoal, aí se não conhece a Salema, perguntar porque é que eu mandei fora o peixe, ele é um peixe que se alimenta muito à base de nalgas, é um peixe vegano e é um peixe que tem um sabor, então é um dos mais agradáveis, está à venda nos mercados normalmente, está à venda, mas é um peixe que se quem quiser levar a Salemas, pescados de Salemas e quiser levá-las para casa, o melhor é amanhar logo, assim que a pesca, assim que traz o peixe, amanhá-lo logo, para limpar o bucho, para não ficar aquele cheiro dentro do peixe, do bucho do peixe, com algas e isso, não é um peixe que eu curto, mas se quiseres contra pescados de Salemas, se quiseres levar, o meu conselho é arranjares logo no pesqueiro, limpar logo a tripa no pesqueiro, para ela não ficar lá a apodrecer, e levas-a, e depois a receita não me perguntes a mim, porque eu, nem dadas, claro que agora parece uma data de malta a dizer assim, pá, mas bem feita, bem arranjada, temperada de vinho a dar-lhe um dia para o outro e tal, fica boa, eu costumo dizer, quando é bem temperado e bem arranjado, até um bocado de cortiça, os alentejanos por exemplo, são muito bons a arranjar o peixe, as carpas e os barbes, os peixes de água doce, são excelentes cozinheiros, se tu meteres um bocado de cortiça a um alentejano, ele corta a cortiça bem fininha, tempera aquilo bem, e fica um petisco, ou seja, o que é bom é o tempero e o cozinheiro não é o peixe, o peixe quando é bom só precisa de sal, mas nada, nem azeite precisa quando o peixe é bom, de qualidade. TUMBAS, TUMBAS, apanhei-te no ar, é palha, mas este é o primeiro peixe que puxa para o lado esquerdo, parece-me ser um peçaleno, esperemos que não, anda, anda peixe, é um serganito bonito, é um serganito bonito, é um serganito bonito, sem... trabalha todo aqui... bom sargo, bom sargo bom sargo Bom sard, sucio Tumbre, não sei o que você vai fazer Olha o que você vai fazer Olha o que você vai fazer Olha o que você vai fazer Uuuuuh 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 Isto vai ao banho Isto vai ao banho Embora já seja um sarguinho com mais do que a medida Está muito bom Como eu te disse não estou com vontade de alancar com muito peso para cima Mas este belo sarguinho vai ao banho E aí E aí E aí E aí E aí é ele mais um que vai para o banho mais um que vai para a água que eu agora não quero cá disto sargos bons ó eu tenho 22 centímetros de palmo sargos bons e gordos bem gordinho aqueles sargos esses sargos bem gordinhos são até o sonho é tumbas que ferragem linda anda lá estou continuando por 018 o estrago já tem muito tempo já tirou muito peixe já começa a ter menos confiança mas também não vou fazer outro novo o 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 e e e e se queres aprender a pescar sargos a pescar a boia chumadinha e outras tens aqui em baixo o link do meu curso ok o 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 vamos dar a pesquinha por terminada nossa versátil hoje cortou-se trabalhar cortou-se vergar a mola o 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